Música Oi gente, como vocês estão? Estamos aqui pra mais um vídeo E hoje eu vim trazer a versão simplificada Da música Deixa Que é do Lagoon com a Ana Gabriela E tá muito difícil gravar esse vídeo Porque eu comecei a academia faz dois dias Então eu tô travadão Tá doendo muito Mas vamos lá Eu não tô assim pra mostrar nada não tá gente É porque eu tava assim na academia e se eu tirar agora Vai ficar tipo muito bugada a manga Porque é enorme essa blusa Ai mas vamos lá gente São dois acordes fáceis e uma batida super simples Ok? Pra quem gosta de coisa simplificada Pra quem é iniciante, pra quem tá começando agora Pra quem não entende muito dos rolês É ótimo e pra quem não entende também é ótimo Porque eu toquei ela e ficou super de boa Então primeiro eu vou tocar e depois eu ensino Tanto os dois acordes pra vocês que são tipo Muito fáceis, você muda um dedo pra fazer Outro acorde e também ensino A batida pra vocês, ok? Então vamos lá. Eu não vou tocar a música inteira Tá? Vou tocar só o começo dela Acorda, mas pode ser sem pressa Tá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais de pouco Acorda e fica mais de pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então fica mais ou menos assim Fica bem gostoso de tocar E sim, esses são acordes originais da música, ok? Basicamente essa música é tocada com dois acordes apenas A versão original Porém não é nesse tom, ok? Porque o tom fica muito alto pra mim Então eu peguei um tom mais baixo Que fica bom pra todo mundo Então vamos lá, gente Ignorando aquela toalha que tá jogada ali atrás da cama Que eu tô com muita preguiça de tirar Nossa, pegou bem na toalha agora Foca em mim, ó Foca aqui nos dedos Ai Jesus, não tô podendo fazer movimento Vamos lá, ó A hora que focal começa Caçamba Ó Os acordes que a gente vai usar Vai usar, vai ser dois Vai ser o Ré com nona Que a gente faz aqui embaixo E o Lá com nona E eu vou ensinar vocês agora como fazer cada um deles, tá? Basicamente a gente só vai mudar isso, ó A gente tá aqui Vai vir pra cá Tá aqui, vai vir pra cá Tá aqui, vai vir pra cá, ó Então é uma mudança bem fácil Pra quem não tem muita prática em mudanças de acordes Pra quem não tem muita prática em mudar acordes rápidos Essa é uma música muito fácil de você pegar e muito boa Porque basicamente, olha isso, ó Só pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó Acorda, mas pode ser sem pressa Tá fora, já começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Ok? Então são esses acordes que eu tava tocando naquela hora Então vamos lá Primeiro a gente vai fazer o ré com nona Como você vai fazer o ré com nona? Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na segunda corda Da terceira casa E esse aqui Na terceira corda Da segunda casa Então esse dedo aqui, ó Na segunda corda Da terceira casa E esse daqui Na terceira corda Da segunda casa, ó E esse é o nosso ré com nona, ok? E o próximo acorde É o lá com nona Que vocês estão acostumados aqui no canal Que eu uso bastante Que eu gosto dele Porque, sei lá Dá uma emoção na música, ó E como vocês vão fazer o lá com nona? Basta você colocar esses dois dedos, ó Na terceira e quarta corda da segunda casa Então esses dois dedos aqui Na terceira e quarta corda Da segunda casa, ó Beleza? E aí a gente começa com o dó com nona Depois vai, continua normal, ok? E a batida dessa música, gente É bem simples É basicamente Eu já ensinei pra vocês essa batida Com certeza Que é Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Cima Como essa é uma aula de simplificação Eu ia passar a batida pra vocês Baixo, cima, cima Que é uma que o pessoal iniciante Tem mais facilidade de pegar Porém, é muito espaçado O tempo entre um acorde e outro A gente demora muito pra trocar de acorde Então se a gente pegar essa batida Baixo, cima, cima Vai ficar a música muito sem sentido Muito chata de ouvir Vai ficar, tipo, irritante O tanto de peso que você vai ter que fazer essa batida Então eu decidi pegar a batida Que é Baixo Baixo, baixo Cima, cima, cima Baixo, baixo, cima Baixo, baixo Cima, cima Baixo, baixo, cima Ok? Que aí fica mais ou menos assim Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que tem uma regra Por exemplo, acho que a gente vai tocar duas vezes em cada acorde Deixa eu ver Acorde Mas pode ser sem pressa Tá fora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorde Fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco E é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo É basicamente isso A gente vai tocar ela duas vezes em cada acorde, ok? Então duas vezes no ré com nona E duas vezes com lá com nona, ok? E por aí vai a música inteira Então é basicamente isso a batida, tá gente? Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, ok? Eu vou passar um pouquinho o tempo dos acordes pra vocês Prestem atenção nessa mão aqui agora Pra vocês verem o tempo que muda os acordes Mas é basicamente duas batidas em cada acorde Acorda, mas pode ser sem pressa Da fora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Ok? Então deu pra vocês verem um pouquinho da mudança dos acordes? E pessoal, lembrando que a cifra, as batidas, os acordes Estão sempre na descrição do vídeo Em todas as aulas sempre vai estar, ok? Então vai estar a letra Onde muda os acordes vai estar com o símbolo do acorde Por exemplo, A9 é o Lá com nona E D9 é o Ré com nona Então vai estar certinho aí a letra com a cifra As batidas vai ter certinho aí na descrição Então olha aí que tá tudo certo, beleza? E só pra mostrar pra vocês aqui de pertinho A mudança de acorde Basicamente isso Então é tirar um dedo e colocar o outro Tá muito fácil essa música Tira um dedo e coloca o outro Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo